Fala galerinha, tudo beleza? Franca aqui na área para mais um vídeozão e hoje, quarta-feira, vamos aí falar sobre jogos grátis. Temos aqui quatro novidades na Steam que você pode simplesmente baixar e jogar sem custo algum. Mas antes de irmos aqui para o vídeo, eu já peço aquele seu likezão aí para ajudar na divulgação do vídeo e também aí, claro, mais pessoas possam resgatar esses jogões de graça. E agora, sem mais delongas, chega de conversa, vamos conferir os jogos grátis de hoje. O primeiro jogo aqui da nossa lista é um prólogo do futuro lançamento chamado Citizens on Mars. O jogo completo será lançado no final do ano, mas todos aí podem aproveitar esse prólogo gratuitamente para testar o jogo. Para quem não conhece, Citizens on Mars é um game de estratégia em turnos baseado na construção de colônias em Marte. Você é o líder de um assentamento marciano e precisa desenvolver a sua colônia, evoluir equipamentos e criar defesas contra inimigos. Basicamente, você vai precisar dar a vida ao planeta vermelho. Esse jogo promete ser incrível e definitivamente vale a pena testar. Ah, e se você está curioso aí para saber se ele vai ou não rodar no seu PC, vou pôr para vocês aí os requisitos mínimos e recomendados. Confere aí se roda ou não. E o próximo jogo grátis de hoje é o Umbrile de Horace Designer. Esse jogo é no mínimo diferente. Nele, seu objetivo é criar cavalos perfeitos, personalizando seu amigo da cabeça aos cascos. Apesar de parecer simples aí à primeira vista, o jogo oferece inúmeras opções de personalizações que você pode testar de tudo aí no seu amiguinho. Se você adora testar coisas, por exemplo, aí no seu personagem, vai ficar horas e horas editando aí o seu cavalo. Além disso, o jogo não é pesado e estando disponível de graça, com certeza vale a pena jogar. O terceiro jogo grátis é o Invicta The Nasty Queen. Um promissor game de ação e aventura no estilo Souls-like, Nele, uma guerreira lendária deve abrir caminho pelo inferno e reivindicar a sua alma mais uma vez. Durante a gameplay, assumimos o papel de MoMA, que tem o objetivo de explorar as masmorras e também labirintos em busca do rei para poder derrotá-lo. Eu estava aqui acompanhando algumas gameplays desse jogo e olha, parece que é insano. Tem aquela visão por cima, com gráficos belíssimos. É de primeira linha mesmo, nem parece ser um jogo indie aí que tem baixo orçamento. Realmente parece um jogo AAA. Depois eu vou pôr pra vocês aí na tela algumas gameplays. Confere aí que certeza vale a pena demais vocês jogarem. E o melhor de tudo, ele é de graça. E por último, mas não menos importante, Temos o War and Peace. Esse é um jogo de MMORPG muito interessante, com fortes inspirações em Age of Empires. E olha, é totalmente gratuito. Basicamente, você precisa expandir o seu reino, fortificar as suas defesas, controlar as suas tropas e atacar e se defender dos seus inimigos. Vale lembrar que essa não é a versão final do jogo e ela está constantemente sendo desenvolvido e aprimorada. Tem sempre novidades no game. E o melhor de tudo, ele é extremamente leve e roda até no micro-ondas da sua casa. É, não duvide porque roda sim. E outro detalhe importante é que ele tem legendas e também interface em português Brasil. Agora que você já conhece aí, carinha, esses quatro jogos incríveis que estão disponíveis gratuitamente lá na loja da Steam, não perca tempo, baixa aí agora e divirta-se bastante. Se você gostou desse vídeo, não esqueça aí de deixar o seu likezão e compartilhar com os seus amigos. E se você quer mais conteúdo sobre jogos grátis, notícias, promoções ou qualquer outro assunto, deixe aqui nos comentários a sua sugestão para os próximos vídeos. Um grande abraço e até a próxima. E fui!